Olá, seja bem-vindo ao grupo Fisiwork Educação em Saúde e Movimento. Me chamo Fran Celi Wagner e sou fisioterapeuta e hoje vou abordar com vocês sobre o assunto qual a importância de um trabalho preventivo. É muito comum a gente procurar algum profissional quando a gente já sente algum tipo de dor. Por exemplo, uma dor de dente, a gente vai em algum dentista, mas isso não deveria ser normal, né, procurar algum profissional só quando a gente sente dor. A gente deveria ir algum profissional para uma forma de prevenção. Então, quando a gente pensa em dor, então a gente pode pensar em dois fatores. O traumático, quando a gente gera uma pancada, né, ou quando a gente cai de uma escada, por exemplo, e também pelo fator adaptativo, que lhe é gerado uma adaptação que acaba gerando sobrecargas e compensações em outras áreas do nosso corpo, que acabam gerando dor. Por exemplo, o formato de uma viagem, né, a pessoa fica ali por horas dormindo toda torta, isso irá acabar gerando um estresse, né, em algum tecido, que a médio e a longo prazo irá gerar uma sobrecarga, uma compensação de algumas estruturas, né, repercutindo assim em outro tecido. Então, a gente sabe que o nosso corpo, ele é revestido por um tecido, correto? Ele vai trabalhar em conjunto. Então, esse tecido facial, ele vai desde a cabeça até a ponta do nosso pé. Outro ponto que a gente pode abordar também é o excesso de treino, né, não respeitar o limite do nosso corpo. Isso irá gerar micro lesões a médio e a longo prazo, mudando o padrão do nosso movimento, então gerando uma sobrecarga e algum outro tecido do nosso corpo. Com tudo isso, então, a gente pode concluir que a fisioterapia preventiva, ela irá ajudar a diagnosticar distúrbios cinéticos funcionais, ou seja, compensações que ocorrem no nosso corpo, seja de forma traumática, né, ou adaptativa, gerando assim uma diminuição do risco de lesões futuramente. Então, é super importante a gente procurar sempre um profissional, não só quando a gente já tem aquela lesão, né, mas assim para diminuir o risco de ter lesão futuramente, ok? Então, hoje falamos um pouco sobre o trabalho preventivo, né, sobre a sua importância e espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não esqueçam de acessar o nosso site www.fisiowork.com.br, se inscrever em nossos cursos, e-books e ver todos os nossos conteúdos, não esquecendo também das nossas pós-graduações. Um forte abraço!